Campeão Hoje à noite ao bailarico Já estou vestido a decor Vou com estilo de atrevido E decidido a ser vencedor Deixo a timidez em casa Está na hora de a deixar Desta vez é que não passa Levando para taça e começo a facturar Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para trovar a festa Vem a perda a perda A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje à noite ao bailarico Já estou vestido a rigor Vou com estilo de atrevido E decidido a ser vencedor Deixo a timidez em casa Está na hora de a deixar Desta vez é que não passa Levanto a taça e começo a facturar Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para trovar a seta Vem a perda a perda A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para trovar a seta Vem a perda a perda A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão A campeão E para trovar a seta Vem a perda a perda A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão A campeão A campeão Alcântio 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 Alcântio